Olá, Nortimons! Hoje eu vou falar sobre a obediência de um cristão. Então, eu quero que vocês abram a abelha em Jonas 1, eu vou ler até o capítulo 1 do 4. Pai, eu quero que eu leia o versículo em vocês outros. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsas. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a sua passagem, embarcou para Tarsas para fugir do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Obedecer ao pai e à mãe está escrito na Bíblia. Honra teu pai e tua mãe para que viva mais. Então, é muito importante a gente obedecer muito, porque a gente vai viver mais. Todos os mais velhos, porque não é só obedecer o pai e a mãe, tem que obedecer os mais velhos. Deus, professor, professora, treinador, pessoa da família, vovô, vovó, titio, titia, primos, se eles são mais velhos. Então, é tudo isso. Deus, Deus, é o mais importante a gente obedecer a Deus, porque ele sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe, se ele falar, exemplo, se ele falar para mim, ficar... Se ele falar para mim, ficar cinco dias sem ver, tá vendo que eu vou ficar, porque ele sabe que é melhor isso para mim. Então, agora vamos falar de consequência. Por que o mar ficou bravo? Por causa que Deus que mandou o mar ficar bravo. Por causa que Jonas desobedeceu, pecou. Então, o mar ficou muito bravo. Os marinheiros tiveram medo, porque eles podiam morrer, né? O barco podia despedaçar naquela tempestade inteira. Então, eles ficaram com muito medo. Agora vamos falar sobre o arrependimento. Jonas orou muito, porque ele se arrependeu do que ele fez. Porque ele viu que aconteceu muitas coisas, como ele não quis ir lá para a cidade de Nínguiz. Não veio. Aí, ele tentou fugir de Deus, mas não conseguiu. Então, veio a tempestade. Depois, ele foi jogado no mar. Depois, o peixe engoliu ele. Então, ele ficou bem arrependido. Então, ele começou a orar. Agora, vamos falar sobre a conclusão. Deus, né? Ele sabe tudo. Tudo. Ele sabe se vai acontecer alguma coisa de mal. Assim. Hoje é hoje. Aí, ele sabe o que vai acontecer amanhã. Então, ele sabe de tudo. Se ele falar para a gente se jogar, a gente se joga. Porque ele sabe o que é melhor. Entendeu? Então, essa foi a conclusão.